bom dia a todos eu parei agora de orar para gravar esse vídeo né é eu tenho muitos hábitos na rotina uma vida de muita rotina aqui no sítio uma das rotinas é orar orar e orar bastante não é porque eu sou santo e melhor que ninguém não eu oro bastante justamente por ser muito mal pecador eu preciso orar muito para frear o mal dentro de mim então um dos costumes que eu tenho das tradições aqui é caminhar pelo sítio como agora mesmo eu devo fazer uma caminhada de uma hora pelas estradas e trilhas orando aí eu vou caminhando contemplando a natureza e orando eu gosto de orar caminhando não é é um hábito comum né as pessoas oram ajoelhado oram é em pé de olhos fechados eu oro caminhando e é uma coisa que eu gosto é orar caminhando né contemplando se possível uma paisagem assim ou em cima de montanha ou com uma caminhada pela floresta ou na praia quando eu morava em santos são vicente e eu ia orar muito na praia à noite reuni até uma turma irmãs um grupo íamos orar e na praia muito bom e aqui eu tô dessa pausa aqui é na oração para gravar esse vídeo mostrar é esse essa minha tradição né de caminhando e eu tô aqui orando é a caminhada com deus né é né tem a moto seata para cristo eu faço muita caminhada com deus e aí